E toda vez que a gente se encontra com o olhar Você me chama pra vadiar E quando você passa me provoca com o andar Você me quer pra vadiar E o nosso caso já está chamando atenção Precisamos dar um tempo e sufocando essa paixão Oh, oh, esse seu olhar Me mata, me sufoca, não consigo respirar Oh, oh, eu quero vadiar E fale quem quiser que eu nem ligo O cheiro do teu corpo tá em minhas mãos Meu coração quer vadiar O fio do teu cabelo, 13 mil roupão Meu coração quer vadiar E o nosso caso já está chamando atenção Precisamos dar um tempo e sufocando essa paixão Oh, oh, esse seu olhar Me mata, me sufoca, não consigo respirar Oh, oh, eu quero vadiar E fale quem quiser que eu nem ligo Oh, oh, esse seu olhar Me mata, me sufoca, não consigo respirar Oh, oh, eu quero vadiar E fale quem quiser que eu nem ligo Eita, pisei Chama na pegada do raguinho aqui Isso é forró Forró do bom, chama Puxa mais uma, vai Eita, pisei no bom E o seu amor que me fez sofrer Por isso eu decidi Não fico mais aqui Eu vou à procura De alguém que um dia me faça feliz E o seu amor foi só ilusão Pensava que você tivesse amor por mim Mas não foi assim Você só maltratou meu coração Não Eu vou embora Para nunca mais voltar E só agora eu resolvi Te abandona Sem o teu amor Eu sei que vou sofrer É melhor sozinho que juntinho de você Sem o teu amor Eu sei que vou sofrer É melhor sozinho que juntinho de você Eita, porrazão Chama na pegada do raguinho S.B. de teclado Toca no forró Vivo, ao vivo, ao vivo Chama, nega A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A Obrigado.